Uma vez eu estava com a Helena, minha esposa, numa reunião de família e chegou um rapaz mais ou menos da idade dela e falou assim Hum, Heleninha, quanto tempo! Você lembra quando a gente era criança que a gente dançava junto de rosto coladinho toda a festa da família? Quase que eu avancei nele e soltei um supapo na orelha dele. É claro, naquela época eu era recém-casado, então diante daquela afirmação de um desconhecido para mim, o ciúme subiu no meu coração e de fato a minha vontade era de quebrar a cara do sujeito. Mas na verdade eu não fiz isso, mas respondi, falou assim, é mesmo, que interessante, agora você só vai chegar perto dela se eu permitir, porque quem pega e dança com ela sou só eu. E depois eu fui conversando com ela sobre o assunto, para saber aquela história, quem era aquele rapaz, como é que foi aquela situação lá na infância, na adolescência. Bom, o fato é que o assunto aqui é ciúmes. Ciúmes é algo que pode ter várias facetas. Eu acho que todos nós devemos ter uma dose, uma pequena dose de ciúmes que eu diria que podemos chamar de zelo, mas é uma pequena dose, hein? Que leva você a cuidar, a proteger, a se preservar dentro do relacionamento, em relação à pessoa com a quem você se casou, com a quem você está namorando, que vive com você. Mas o ciúme, se ele for numa dose maior, ele pode significar uma coisa muito destrutiva, que é uma opressão, uma agressão, sufocando a outra pessoa. Bom, e qual que é o equilíbrio disso aí? O equilíbrio disso chama-se confiança. O seu relacionamento deve ser pautado pela confiança, e para isso vocês têm que ser amigos, vocês têm que conversar, vocês têm que ter liberdade de abrir o seu coração um para o outro. Falar das coisas que te preocupam e também saber ouvir, porque às vezes você não está entendendo sua esposa e acaba agindo de forma a sufocá-la. Então ouça, porque às vezes ela está fazendo algo ou convivendo com pessoas pura e simplesmente pelo trabalho, pela amizade ou pelo decorrer da vida. E você que está fantasiando coisas que absolutamente não existem. Então procurem nutrir e desenvolver a confiança, um em relação ao outro. E quando borotar um ciúme, vai ser naquela dose boa de você poder chegar e falar assim, meu bem, vem para perto de mim que eu não quero que tal pessoa se aproxime de você, só para cuidar, tá bom? Não é nada para oprimir. E vocês vão poder desfrutar tranquilamente da convivência com os amigos, com as pessoas que convivem com vocês, preservando o amor e a fidelidade de um para o com o outro. E se você curtiu essa mensagem, inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo. Visite também o nosso site e adquira CDs, DVDs, livros, todo o material para o seu crescimento pessoal e de sua família, www.elenatanuri.com barra loja. Um beijo.